Oi pessoal, eu sou a Letícia, hoje estou aqui num lugar diferente com uma pessoa nova que eu conheci há poucos dias, né? A Ângela é minha personal trainer, eu estou acostumada a ver a Ângela só pela TV, pelo celular, e você também, né? Também! Então nós fizemos o dia do sobrevivencialismo aqui no rancho e eu convidei a Ângela, o Vitor e o Dante, que é o filho dela, eles vieram aqui, né? Foi uma festa muito legal e a gente veio falar sobre atividade física, sobre exercício físico, sedentarismo, os benefícios, né? Para uma vida de sobrevivencialista, que nós todos somos, né? E quais são os impactos positivos e negativos de fazer e não fazer. E depois a gente vai treinar e eu convido vocês a treinar com a gente. É, porque é só ficar olhando... Sofrer! Estou muito feliz de estar aqui conhecendo a Letícia pessoalmente, né? Meses, que a gente já tem... vai fazer seis meses que nós estamos... Que parece, sei lá, um ano, né? Parece um ano, que nós estamos fazendo um acompanhamento. E a Letícia é prova viva dos benefícios da atividade física, né? Total! E quando a gente fala de atividade física, pensando até para um lado de sobrevivencialismo, a gente pensa em preparação física. E o que seria preparação física? Eu sempre falo, quando você pensa em exercitar o seu corpo, o que você quer com isso? Muitas pessoas falam, me procuram, ah, eu quero emagrecer. O foco é esse, né? Quer emagrecer. Geralmente é a estética, né? É a estética. Mas eu falo, tá, mas antes de emagrecer, vamos dar uns passos para trás e pensar na sua saúde, na sua longevidade. Na origem, né? Na origem, exato. E assim também. Preparação física, a gente está preparando para algo que vem. Então, vamos pensar na longevidade, né? Lá na frente. Lá na frente e preparação. Preparação. Então, o que é ter um corpo preparado? É ter um corpo funcional, que é o que eu falo para todos os meus alunos. Não adianta você só ser um corpo que pega peso, né? Você pode ir na academia pegar 200 quilos, tudo. Ótimo. Mas você é um corpo ágil? Você é um corpo que consegue amarrar seu tênis? Você pode ser todo esculpido, não significa que você tem um corpo funcional, né? Exatamente. Funcional, gente, é ter um corpo para que a gente consiga fazer as nossas habilidades, capacidades diárias. Ainda mais as mães, né, amiga? Ainda mais nós. Que agacha, levanta. Levanta. Sai do carro com criança, sacola. Eu acho isso perfeito. Exato, exato. E é muito engraçado que eu saio do carro, muitas vezes, né? Eu geralmente estou sozinha, né? E aí está a Helena aqui, tem um monte de sacola aqui, tem bolsa atravessada. Mãe sempre está carregando coisa. E não só mãe, né? Sobrevencialista também está sempre fazendo aqui. Com o chico, fazendo coisa. No rancho, está sempre fazendo coisa, carregando. Então, a gente tem que pensar aí nas nossas capacidades e habilidades. Empurrar, né? Puxar, são movimentos que a gente faz no dia a dia e que conforme vai passando os anos, se você não exercitar, não se preparar, você vai perdendo essa capacidade, né? Então, quando a gente fala em exercício, é pensando nisso, na longevidade que eu vou trazer para esse corpo. Então, eu tenho que treinar força, eu tenho que treinar flexibilidade. É um conjunto. Mobilidade, né? Não é uma coisa assim. Não é só uma coisa. Cardio, sim. Nossa, o cardio para mim foi o mais difícil e eu acho que o mais importante. O mais importante. A Letícia, quando começamos, ela tinha crise, né, Letícia? De asma, assim. Mensalmente. Eu tinha pelo menos uma crise no mês, eu estava tendo. Estava tendo. E era algo assim, de usar bombinha, né? Sim. Ela parava, tinha que usar bombinha. E aí, assim que começamos, em um mês, ela já estabilizou, não precisou hoje, não usou mais, né? Não, eu usei duas vezes, acredito que duas, não lembro exatamente, mas em torno de duas vezes quando a gente começou, porque eu nunca tinha feito cardio na vida, então a gente fazia e meus batimentos iam lá na boca, lá no céu, né? É, ficava com a língua para fora, então a gente lava. Eu usei ali, mas depois o meu corpo foi acostumando e eu tenho, assim, basicamente as bombinhas de enfeite, né? Eu deixo uma no carro, uma na mochila, uma na bolsa da Helena, mas eu nunca mais usei. Nunca mais usei. É incrível a diferença. E o que é importante a gente falar, ela fez isso, gente, conquistou isso treinando em casa. Porque a maioria das pessoas falam, tem que treinar, eu tenho que ir para uma academia. Não que você não possa ir, né? Mas é uma pessoa. É, exatamente. O que importa não é o lugar que você está, é como que é o seu treino. Esse é o mais importante, né? É a intensidade, as capacidades ali que você vai treinar, sendo instruída, que isso faz toda a diferença, você ter um plano de treino organizado, vai fazer toda a diferença. E diversificado, né? Diversificado, com as divisões dos grupos musculares e pensando nessa preparação, né? Que eu sempre falo para todos os meus alunos, sempre falei para a Letícia, a gente tem que pensar que o nosso corpo é como se fosse um prédio, uma estrutura, né? Então, antes da gente colocar lá os tijolos, alvenaria, tudo, tem toda a estrutura. O que é a estrutura do seu corpo? As articulações, né? Então, se a gente não preparar essas articulações, como que eu vou ficar mais forte? Então, tem gente que já quer sair pegando um monte de peso e não treinam antes, que é a estrutura, deixar a estrutura forte, né? E a gente começou bem tranquilo, né? Exato. Realmente foi caminhando, dando um passo a passo, até porque eu acho que eu nem conseguiria, né? Se a gente empurrasse assim. E eu vejo que tem muitas pessoas que, por exemplo, começam na academia lá, vai lá um personal aleatório da academia, que ele não tá ali especificamente pra pessoa, passa um treino que a pessoa fica toda dolorida, ela não quer voltar mais. Isso já aconteceu comigo mais de uma vez. Eu não quis mais voltar, porque eu já tava toda dolorida, não tinha um incentivo, não tinha um plano, né? Alinhado ali pra mim. Uma orientação, né? É, exatamente. Então, é uma coisa de se pensar também. E você diria que, a partir de uma idade, a gente já vai perdendo massa muscular, já vai perdendo força? A partir dos 30 anos, a gente começa a entrar em declínio, né? Até os 30, a gente tá subindo a ladeira, tá lindo e maravilhoso. A partir dos 30, a gente entra em declínio, isso homem e mulheres. E aí, a gente começa também, a partir dos 40 anos, a perder 1% de massa por ano. Esse é um dado já, e isso é bastante coisa, se a gente parecer a 1%, mas é bastante coisa. E aí, a gente só vai perdendo, né? Vai perdendo as capacidades. Se a gente não exercita isso, vai cada vez perdendo. Perder massa muscular significa o quê? Perder força, perder as funcionalidades, seja de sentar, né? Eu tenho, hoje, atendo muitos alunos idosos que não conseguem sentar na privada. Você pode observar, gente, as pessoas mais idosas na sua casa, ou se você aí também já tá tendo essa alimentação, você vai sentar, você tem que se segurar. Ou você vai levantar, você tem que segurar. Você não levanta com a força das pernas, porque já tá perdendo, né? Tem idosos que não conseguem levantar, prender o cabelo, não tem mais a força. Então, é nisso que eu tô falando, né? São coisas tão básicas, né? Deitar no chão e levantar, que é algo que hoje a gente faz rápido. O idoso tem muitos. E a gente tem que, também, desmistificar essa condição de que idoso tem que ficar parado. Né? Idoso, sei lá, 50 anos, né? Que eu já nem considero já tão, assim, idoso. Ah, tem que descansar. E descansa eternamente, e aí vira uma pessoa inválida, que depende dos netos, dos filhos. Não consegue fazer coisas básicas, porque, assim, hoje a gente não pensa, né? Porque acho que a gente ainda não chegou lá, então é difícil pensar, tem que fazer um esforço, né? Tem que fazer um esforço. E a gente, às vezes, isso é natural, né? A sociedade propõe isso, que a gente tem que preservar os idosos. Não, fica aí quietinho, não precisa fazer. Então, mudem esse pensamento. Não tá preservando no que seria pra preservar, isso não, né? É, então eu falo idoso, o corpo foi feito no alimentar, inclusive idosos. Então, deixa eles carregarem essa cola, deixa eles fazerem, deixa cuidar da casa, porque isso ocupa a cabeça. O corpo tá sendo estimulado o tempo todo. E isso vai fazer com que eles não percam ainda mais a massa muscular, né? E o senso de utilidade, né? E o senso de utilidade. É uma coisa que é muito comum ter idosos depressivos, né? Porque eles vão ficando cada vez mais parados. Aí não tem quem estimule, quem incentive a fazer uma atividade, uma coisa interessante, né? Exato, se sentem inútil ali, seem, né? Então, precisa, a gente tem que mudar isso. Não tem que deixar. E o idoso tem que estimular. Sai, vai, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vamos ali no mercado, vamos ali, deixa carregar a sacola, gente. Deixa, não, sabe por quê? Deixa eu contar uma coisa. Carregar peso aqui, sacola, estimula os ossos também, né? A produção ali de vitamina D nos ossos que a gente tem, que vai deixando mais forte. É o impacto. Então, trazer a força, carregar pro idoso é fundamental. Pra não ter quedas, né? Quando tem quedas também, quebra, sema, quebra. Então, é muito importante a gente manter isso. E nós já pensando, desde agora. Então, se a gente tá aqui estimulando, né? Lá na frente, a gente tem que continuar, porque a gente quer chegar numa longevidade conseguindo movimentar. É engraçado que a gente cuida dos idosos agora, querendo que eles falhem, mas a gente não se imagina lá parando. Então, isso precisa ser demestificado. A gente já começa prevenindo, né? Eu quero ser a avó que joga os netos pra cima, que brinca, que vai na lama, que sobe no sítio, que leva pra cuidar dos animais. Então, eu acho que eu até demorei pra ter essa consciência, assim. Mas antes, tarde do que nunca. Você com 30, 40, 50, ainda dá tempo de começar. Exatamente. Tanto é que a gente vai começar um trabalho com a minha mãe em breve, né? Ela tem 51, se eu não me engano. E, assim, ela tem uma vida de trabalho árduo a vida toda, que ela nunca se exercitou. No máximo, uma caminhada, né? E ela já tá sentindo os efeitos. Então, a gente vai começar um trabalho com ela também, pra que ela não vire uma avó que fica sentada ali. Já é um corpo que vem sentindo dores, né? Já tá começando a sentir. E uma coisa importante também. A gente tem que tomar cuidado pra não misturar o que é exercício e o que só é uma atividade física. O que é uma atividade física? É o que você faz rotineiramente ali. Caminhar, vai no mercado, tem uma vida ativa. Isso é uma atividade física. Eu tô me mantendo ativa. Exercício é quando a gente faz algo planejado, organizado, com repetições. Eu olho pra Letícia e falo, olha Letícia, a gente vai ter que melhorar. Já dá pra você fazer 15 repetições. De um lado, de outro. Eu vou olhar qual grupo muscular tá mais fraco e vou melhorar isso, né? E foca nele, né? E foca nele. O que tá pior, né? Exato. Então, é dentro de um plano, é a gente conseguir melhorar ali a preparação física. Então, tomem cuidado que às vezes fala, ah, eu já me exercito, eu vou no mercado, eu ando. Nossa, né? A Letícia poderia falar, gente, eu tô aqui no rancho, eu sempre tô andando, eu sempre tô fazendo coisas. Realmente. Mas o corpo dela condicionou pra isso. Mas ela precisa treinar pra melhorar isso. Sim. Né? Então, pra isso tem que ter uma organização, um treino, um exercício físico pra conseguir melhorar. E é uma coisa engraçada aqui do rancho, por exemplo, subir isso aqui, nossa, era... Chegava aqui ofegante, né? Eu até já tive que usar a bombinha, né, pra subir aqui. Eu falava subir aqui em cima, aqueles vícios de linguagem que a gente tem. Então, muitas vezes eu deixava a bombinha no carro e já tive que usar, né, andando aqui dentro do rancho. Então, pra mim virou uma coisa inaceitável. Como assim? E quando eu morar aqui, como é que vai ser? Eu vou subir pra mexer com as galinhas, com os animais, porque eu não vou ficar circulando de carro na minha própria casa, né? E aí eu vou ficar esbafurida, não vou conseguir subir nem descer um morro. Isso pra mim, né, ficou inaceitável. E aí eu falei, eu preciso mudar, né? Senão daqui, cada vez mais velha, eu vou ficar pior. Exato. E hoje ela consegue subir, né? Todo dia vem, cuida da Cici. Não tem esse problema. É um barco de exercício. É uma barco de atividade, né? Então, e isso, que nem eu falei, treinando em casa. É, e é uma construção, assim, claro. Você não vai, né, semana que vem, você começa hoje, semana que vem, você já tá, né, super forte fazendo tudo. É uma construção. Tanto é que vai fazer seis meses e cada vez eu me sinto melhor, né? Não tem como negar isso. É fácil, não é? Não é fácil. Também tem que falar a verdade, né? Não é fácil, não é fácil. O cardio, principalmente, assim, é uma coisa que até hoje me pega. E tem alguns exercícios também que parece que pra cada pessoa vai ser, né, mais difícil. Parece que vai pegar no calinho dela ali. Exato. Mas tem que ser feito. Não tem outra, não tem uma escapatória, não tem uma fuga. E é como eu falo, você só melhora quando você sai da sua zona de conforto, né? Então, isso é na vida. Tudo que você fizer, você só muda saindo do que você já está fazendo. Então, você tem que mudar. E isso gera um desconforto. É bom, não é. Não é que a gente chega aqui todo dia, Ah, vamos treinar. Não, não é, gente. Não. Cada dia a gente vence um leão. É, a gente cria um estudo. Um estímulo, né? A gente não trabalha na... A gente não depende da motivação. Isso eu já tentei muitas vezes. Inclusive, assim, ah, eu vou começar na segunda-feira. Depois que eu comecei a partir de qualquer dia, foi que as coisas mudaram, né? Eu parei de depender da motivação. E foi o que mais me mudou, assim, né? E outra coisa. Ah, eu não tenho tempo, né? Eu trabalho o dia inteiro. Eu faço treinos diários de 20 minutos. E, assim, tem um efeito muito grande em mim. 20 minutos que a Ângela lá me tortura, mas tudo bem, tá valendo. E atualmente a gente faz dois treinos ao vivo, que duram uma hora, né? Uma hora e meia, porque a gente conversa o resto do tempo. É, tipo assim. E, assim, tem muito efeito, né? Então, assim, no início, agora eu tenho minha mãe em casa, qualquer coisa, ela me ajuda ali. Mas, a maioria dos meses, ali, até o quarto mês, eu fazia com a Helena ali, andando, com a Luna brincando, né? Tanto é que você vê nos vídeos lá no Instagram, você vê a Luna brincando com a minha bola, a Helena pegando o elástico e colocando na cabeça. Colocando na cabeça, é. Então, assim, pra tudo se dar jeito, né? Não tem como ficar usando desculpa, porque 20 minutinhos, se você sair do celular ou do Netflix, você consegue. Exatamente. E o que eu falo, o importante é você adaptar pra sua realidade. Esse é o primeiro passo que você tem que entender. Então, assim, a Letícia hoje, na condição de mãe, eu também hoje, numa condição de mãe, filhos pequenos, né? Um ano. Que estamos naquela fase de não dormirmos, né? De não dormirmos. As duas, né? Exato. Então, é difícil, às vezes, se deslocar pra uma academia, ter o tempo, que, às vezes, o que você pode fazer ali em 20 minutos, na sua casa, às vezes, de pijama mesmo, com o que tem, com o filho ali. Até você ir pra uma academia, você perde uma, uma hora e meia, né? E muitas vezes, você realmente não tem com quem deixar. Eu não tinha com quem deixar no início. Exatamente. Minha mãe não estava aqui. Exatamente. E eu comecei assim mesmo. No início, a Helena chorava, e a Angela mesmo falou, ó, ela vai acostumar, porque ela vai ver você fazendo os exercícios, ela vai querer, muitas vezes, até te copiar, que, né? Ela agachava junto comigo. E é muito engraçado, porque, realmente, o exemplo lidera, né? Ter um personal pra fazer algo dedicado pra você, inclusive, né? Se você tiver dores, doenças, você vai dizer, você faz uma anamnese, que chama? Faz uma anamnese, né? Antes da gente... Você vê todo o histórico da pessoa, você vai trabalhar de acordo com o corpo dela. Antes de iniciar, tem toda uma anamnese perguntando a rotina, eu tenho que saber a rotina inteira, né? Da Letícia, qual é isso que é ela? Ela sabe da minha vida. Da vida inteira. Eu falo que é o íntimo, né? E aí, eu também procuro, estimulo a falar sobre exames, né? Porque isso é algo importante. Então, eu gosto também de checar os exames. Por quê? Se os exames não tiverem bons, eu não tenho como gerar resultado. Seja de emagrecimento, de alguma definição muscular. Isso interfere muito, né? Então, a parte hormonal precisa estar em dia pra que os resultados comecem a acontecer, né? E também eu não coloque ela em nenhum risco, né? Às vezes, ela tá lá um tempão sem fazer exame e aparecer alguma coisa ali que possa colocar ela em risco. Seja algum problema de pressão, né? Alguma possível diabetes que às vezes acontece, parece que não, gente, mas é muito comum isso. A obesidade, ela tá aí pra mostrar pra gente que o quê? Ela é a principal condutora de desenvolver outras doenças, né? Sejam cardiorrespiratórias, Alzheimer, diabetes, câncer, né? Então, às vezes, a pessoa tá acima do peso e ela fala que tá tudo bem. Será que tá mesmo? Né? Às vezes, você começou ali com uma gorduria no fígado. Isso daí já vai desenvolver outras coisas. Então, precisa ter um check-up total. Fora que no ao vivo, eu sempre vou olhando ela e falo, Letícia, essa semana tá mais encurtada, né? Eu falo, Letícia, a gente vai ter que fazer exercício pra cá, pra lá, né? A gente vai adaptando, né? Vai adaptando. E fora, gente, que eu pego no pé de Letícia. Na orelha, pego nos pernos, na nossa dúvida. Pega mesmo. Então, vamos parar de falar? Vamos, que a gente fala demais, nós duas juntas, gente. É sempre assim. Então, a gente vai fazer um treininho aqui. Eu não sei o que ela me reserva, eu estou com medo, mas tudo bem. É, e você vai fazer aí com a gente, né? E você vai fazer com a gente, né? Socorro no sol, no terreno, aqui não tem nem uma sombrinha. Nada. Só vai. Você, por favor, faça o favor de fazer aí na sombra da tua casa, que a gente tá aqui e não sobe o sol, viu? É, mas pra você ver que dá pra fazer em qualquer lugar, né? Morrendo, mas dá, né? Ó, então a gente vai fazer hoje treino de pernas, o soco, tá? E eu vou mostrar alguns acessórios que dá pra você utilizar, mas se você não tiver, não se apegue a isso, porque tem como fazer sem eles, né? É, tanto é que eu comecei a usar acessórios há pouco tempo, eu sempre fiz sem. É, e esse aqui mesmo a Letícia tá usando agora pela primeira vez. Pela primeira vez. Né? Socorro. Então, aqui é o quê? É uma Superband, que a gente chama, é um elástico grande circular, tem várias intensidades. Aqui é pra você que já treina, já tem alguma resistência física, tá? E aí você quer, assim, intensificar, né? Só fazer com o peso do corpo tá fácil, então usa a Superband. E a outra é a Miniband, que é essa aqui, mais curtinha, que a gente também faz, a Letícia usa bastante comigo, né? E também dá pra intensificar. Também dá pra fazer braços com garrafas de água, né? Eu uso garrafas. É, hoje a gente não vai fazer treino de braço, mas você consegue adaptar com materiais que você tem em casa, né? Cabo de vassoura a gente usou muito. Cabo de vassoura também. Cadeira, tá? Então, até se você não treina, pega aí uma cadeira, você vai utilizar hoje, tá bom? Vamos lá? Vamos. Vamos rapidinho? Sim. A gente só vai começar fazendo um aquecimentozinho rápido. Solta. Solta, pode soltar. Eu vou fazendo junto pra estimular você e Letícia, tá? Faz assim, ó, mexe a cabeça. Esse movimento aqui é já pra você, assim, liberar as tensões do pescoço. Ah, eu adoro. Não é? Pro outro lado agora. É aquele movimento que você não faz o dia inteiro. Chega em casa, tá travado. Tá assim, uh! Agora, gira os ombros pra trás, ó. E que nem eu falo, né? Eu amamento, né? De madrugada, então eu já acordo assim, ó. E isso aqui ajuda a abrir, né? A abrir, exato. Sente até estralar. Pra frente. Aqui a gente tá o quê? Preparando as nossas articulações pra falar. Seu corpo vai movimentar, vai treinar. É tipo uma lubrificação. Uma lubrificação. Exato. Aqui, ó. O que acontece? A nossa articulação, ela precisa de um estímulo pra soltar um líquido mesmo, chamado líquido sinovial. Pra gente começar a lubrificar a coisa, andar. Sabe o carro? A gente não tem que ligar, ó. Afasta aqui os pés, dedos pra fora, balança aqui, ó. Um lado e outro. Ah! Ui, não vai cair. Nunca acontece, hein? Aí tá gravando ao vivo. Tá gravando, ó lá. E aí, a gente vai liberando esse líquido sinovial pra que as articulações funcionem melhor, tá? Então, por isso tem que movimentar. Agora faz assim, um pé na frente, outro atrás. O da frente flexionado, atrás, estendido. Afunda o calcanhar no chão, tá? Deixa alongar lá na panturrilha. Troca. Faz o outro. Deixa alongar bem. Volta. Agora o equilíbrio, assim, ó. Segura. Tá bom no equilíbrio? Não tem parede, eu tô. Eu sempre tento fazer, eu faço sem. Mas você pode fazer na parede. Pode segurar aqui, ó. Na parede. Deixa alongar. As primeiras vezes. Tem que ser, né? Tem que ser, né? Trocou. Que a Letícia hoje já tá no avançado, tá, gente? Olha, eu me sentindo muito forte. É, porque começou no iniciante. Ah, então todo mundo, né? Todo mundo, né? Se não, não tem quem aguente. Exato. Volta. Agora a gente relata com o dedo e alonga o braço, ó. Puxa. Pra abrir aqui, ó. Essa região, peitoral, abre. É o externo aqui? Externo. Externo, isso mesmo. Você vê que são movimentos que a gente não faz no dia a dia, né? E aí o corpo, ele precisa disso, tá? Volta. Aí. Vamos lá começar? Vamos. Vamos? Então, assim, a gente vai trabalhar com quatro movimentos, tá? E a gente vai fazer por 30 segundos. Por que a gente vai fazer por tempo? Por que eu tenho uma intensidade, a Letícia tem outra, você aí tem outra. Então, você vai trabalhar no que você consegue hoje. Mas tem que se desafiar. Não pode ficar no bem bom, no sofá, num tagotezinho, tá? Então, a regra é... Começar as brancas. É bem assim. A regra é... Tá fácil, acelera, meu bem. Tá? Acelera, porque bichinho tem que pegar. Senão, não funciona. Tem que sentir, né, gente? Senão... É que não é aquela coisa. Você vai estar perdendo o tempo que você está investindo. Exatamente. O que vai fazer você ter resultado é a intensidade. É isso. É se desafiar. Senão, não sai do lugar, tá? O primeiro, a gente vai fazer um agachamento. Que é esse movimento aqui, ó. De descer o quadril e voltar. Você que é iniciante, nunca treinou, senta na cadeira. Pega uma cadeira, senta na cadeira, levanta na cadeira. Tá? Não sei muito. É. Já usou muito, exatamente. Ó, aqui é um nível intermediário. Ah, eu tô... Eu consigo fazer. Então, legal. E quem já é avançado, vai pegar a superband. Vai colocar lá, ó. Encaixa aqui e faz. Que vai gerar uma carga, ó. Extra. Tá? Certo? Aí, ó lá. Letícia. Tá certo? Tá certo. Ok? Esse é o movimento 1. O movimento 2 vai ser isso aqui, ó. Você que é iniciante, vai subir uma perna um lado, o outro. Ó. Um lado, o outro. Mantendo os joelhos pra frente, ponta do pé pra frente. Tá? Quem já tem mini bend, ó. Coloca. E a gente vai fazer com a bend. Aqui. Abre um lado. Ui! Eu já sei o que vai doer. Eu já sinto dor. Já sabe aonde pega. Vai trabalhar aqui, a região abdutora da perna. Tá? E o terceiro movimento, a gente vai fazer um afundo. A Letícia ama fazer afundo, gente. Falei pra ela. É uma das minhas dificuldades até hoje, assim. É bem difícil. Bem difícil. O que é o afundo? É isso aqui, ó. Leva um pé pra trás e afundo, ó. Aí volto. Troca, ó. Ó. Um pouquinho óbvio. Vamos nos gratificar. Aqui, tá? Esse vai ser avançado. Inicia antes, reflexiona. Leva um pé pra trás e outro, ó. O que nós fizemos? Nada. Imagina. Até parece. Até parece. Engraçador. Aí, o quarto movimento, a gente vai dar uma intensificada. Né? Pra dar um cardio também, pegar. Que é o quê? É. Avançado, vai fazer o salto, agacha, ó. Salto, agacha, ó. Eu adoro. Ó. Iniciante, eu vou fazer um abre, agacha aqui, ó. Eu acho... Vocês não acham que a Angela deveria mostrar o avançado e o iniciante? Não, porque já é tudo. Porque todo mundo quer ver se você tá no avançado mesmo. É verdade. Vai tirar prova hoje. É. Você não é um clone, um robô que tá lá. Você quer ver Letícia sofrendo, né? Pra que isso, gente? Olha a borboleta. Olha lá. Até a borboletinha. A borboletinha fica no iniciante. E você aí também no iniciante. Tá? Trinta segundos cada. Vamos lá. Começar com agacha. A palma da mão fica pra cima. Não, fica pra frente, assim, ó. Encaixa aqui em vocês, assim, ó. Deixa eu soltar meu cronômetro aqui. Pra não roubar nada. Vamos lá. Prepara. Já. Valendo. Foi. Olha lá. Agacha e volta. Deixa os calcanhares grudados no chão. Lembra que a iniciante tá lá na cadeira, tá? Afunda o quadril lá pra trás. Imagina que você vai sentar no banquinho bem baixo e volta, ó. Eu nunca vou esquecer que eu, antes de você... Eu não sabia fazer agachamento. Não sabia. Eu não sabia jogar o quadril pra trás, né? Pra trás, exato. Um movimento tão simples, gente. Esse aqui a gente usa todo dia. Pra ir no banheiro, pra sentar no sofá, na cadeira. Não é? Todo dia a gente faz, ó. Então precisa ter. O pior é ela fazendo o treino e falando. Eu vou ficar bem quietinha, tá? Parou. Aí, boa. Agora. Miniband? Agora, miniband. A gente vai fazer aquele da lateral, ó. Um lado. Esse arde, gente. Vê tudo bem. Esse arde. Tá assim. Tá avançado bem aqui, ó. Vamos lá. Prepara. E foi. Já. Aqui. Abre um. Abre outro. Cuidado que não pode fazer assim, ó. O tronco, não. É fácil, né? O tronco querer... É fácil. E o joelho alongado, tá? Lembrando, joelho pra frente. Ponta do pé pra frente. Sobe um, sobe outro. E vai, ó. Letícia, tá bem. A mesma intensidade da bend que a minha. Ó lá. Contraia aqui o abdômen. Isso é importante. Isso é importante. O abdômen é o teu centro de força. É o que segura. Né? Vai começar a dar uma dorzinha aqui, ó. Sim. Deixa queimar. Mais um pouquinho. Ó lá. Parou. Isso. Agora, o afundo. Jesus. Lembra que iniciante aqui é assim, ó. Um. E o outro, tá? Ah, eu tinha esquecido aqui. Esse aí, vai. Prepara. Foi. Já. Aqui, ó. Pra trás. Dá o passo pra trás. Aí. Isso. E o tronco? É bom você me ver, porque eu acho que... É, isso que eu ia falar. O tronco, a Letícia tá certinho. O que acontece? Quando ela afunda, percebe que o tronco dela dá uma leve inclinada. Ó, ele não fica retão. Tá. Quando a gente inclina, a gente aciona mais glúteo aqui, tá? Quando fica muito retão... Pode fazer retão? Pode, mas aí eu vou acionar mais quadríceps. Tá? E a ideia não é acionar aqui quadríceps. Eu quero glúteo. Ok? Ó lá. E glúteo forte, gente, é também pra gente não ter lesão na coluna. Tá? A gente nem imagina, né? É. Que tá conectado. Exato. Parou. Então, glúteo forte, coluna preservada. Exato. Agora esse aqui, ó. Uh! Ah, esse é terrível. Esse é terrível. Ó, o outro aqui. Um. Iniciante, tá? É pula e agacha. Pula e agacha. Vamos lá? E foi. Já. Ó lá. Ó. Gente, Letícia tá certinho. Ó que orgulho. Ó. Bora. Vamos. Pra você, se tiver fácil, vai acelerar. Tá? E vai. Não deixa os calcanhares saírem do chão. Vem. Tá queimando aí, Letícia? Olha. Olha. Começa a queimar. Né? Afunda o quadril. Bora. Não desiste. Vem. Mais um pouquinho. Força. Parou. Queimou. Ai. Agora a gente faz o que? Repete. Volta pro agachamento. Sério. Bora. Mais uma repetição. Volta lá pro agacha. Você é iniciante na cadeira. Bora lá. Tá? Já. Foi. E olha lá. Agacha e volta. Quanto agacha. Por quê? Agachamento é um dos melhores exercícios pra perna. Tá? Pra melhorar glúteo. Porque é um movimento que envolve vários grupos musculares, né? Ao mesmo tempo. Então a gente tá trabalhando, a gente chama de multiarticular, né? Tá trabalhando articulação quadril. Doelos anzuelos. E músculos da coxa. Tá? Então ele é ótimo. A borboleta pousou em você, ó. Que maravilha. Onde? Já foi. Mas continua. Ela tá adorando, gente. Vai. Olha lá. Parou. Vamos lá. Foi. Ó. Abriu aqui um lado e o outro, ó. Cresce coluna. Você vai ver que agora seus batimentos subiram. Você já tá mais cansado. Né? Ó. Fica mais ofegante. Também sei o que você tá falando. É. Bem assim. Eu vou fazendo. Vocês acham que pra mim não é fácil. Mas não é não. Tô morrendo também. Tá? Ó. E é normal. Isso que o exercício tem que fazer com você. Te tirar da zona de conforto. Tá? Se tiver fácil e acelera. Sobe mais a perna se você tá sem um elástico. Não para. Olha o tronco. Segura. Letícia. Sem olhar pro chão. Letícia. Ai. Olha pro lado da frente. Parou. Prepara. E foi. Pra trás. Aqui ó. Desce e volta. E aqui você vai afundando o quanto você consegue. Não pode sentir joelho. Tá? Sentir o joelho desce menos. Ó. Ó lá. Letícia certinho. Ó. O fato dela descer e subir com essa facilidade significa que a ação motora dela, a musculatura tá respondendo bem. É. Né? Ó. E eu achei que fazia errado. Ó. Não. Tá super bem. Ó. Quanto mais descer melhor. Quanto mais descer mais melhor. Assim. Acaba dificultando mais. Né? Ó. Isso. Parou. Ótimo. Bora mais um. Abre a gacha. Vai. Prepara. Foi. Já. E aí eu falo. É sem intervalo, tá? Porque não pode dar. Porque é 10 minutos, 20 minutos. Mas você tem que dar a vida. Pra valer a pena. Né? Se não, não adianta. Bora. Bora, Letícia. Bora, Letícia. Ah. Tremendo já. Tremendo. Deixa a perninha fadigar. Isso. Mantém, mantém, mantém. Mais um pouco. Bora. Só mais um pouquinho. Parou. Ah. Uh. Ó. Graças a Deus. Conseguiu. Conseguiu aí? A gente fez duas repetições. Mas você pode fazer de 3 a 4, tá? A gente não vai repetir aqui pra não ficar muito extenso. Mas você pode voltar no vídeo, qualquer coisa, e repetir mais duas vezes. Que é o que a gente faz, né? Que é o que nós fazemos. A gente repete, geralmente, esse bloco de 3 a 4 vezes. Pra ó, começar a fazer efeito, né? Tá, agora que é gostoso, ó. Não deixe de beber água aí, viu? Que tá bem quente. Beba água. Um parte muito importante do treino. Muito. Inclusive, é o que me faz beber muito mais água, né? E precisa, né? Sim. Precisa beber água, porque a água hidrata, a água é tudo. Então, a água aí, pelo menos, duas garrafas por dia, né? Pra conseguir hidratar, manter. Outra coisa, né? A gente tem os treinos e a gente tem um grupo, onde a gente faz, a Anjela faz os acompanhamentos. Então, ela não trabalha só a parte física, né? Ela é caixias com a parte da alimentação. Então, por exemplo, a gente tem direito a fazer uma jacada na semana. No treino de agora. Então, a gente passa ali, né? A gente cria um hábito certinho. Eu também tenho a nutricionista, a Nutritati, aqui de Antônio Carlos. E, em conjunto com as duas, eu consigo reequilibrar a alimentação também, né? Que não dá pra gente fazer só um lado, né? Tem que trabalhar todas as partes. É, o resultado, ele é multidisciplinar. Então, depende de vários fatores, né? De alimentação, de um som de qualidade, hidratação, né? Um não fica sem o outro, né? Um não fica sem o outro. Não adianta você só treinar e não cuidar da alimentação. Senão, não adianta, gente. Já sou sincera logo de cara, né? E esses grupos, eu comecei a criar porque as alunas começaram a ter essa necessidade de ter ali um compromisso pra conseguir ter esses resultados, né? Então, não é que eu passo dieta porque eu não sou nutricionista, né? A maioria tem acompanhamento nutricional. Eu passo uma orientação que é o que eu posso fazer, né? Então, olha, de repente reduz essa quantidade, tenta substituir isso por isso, né? São orientações que eu vou passando. E são desafios, que a gente chama, que elas têm que estar num grupo ali postando, né? A Letícia tá num, eu falo que é o desafio mais severo do momento. De 12 semanas, né? Que é um pouco mais longe. Mas você vai ver que ali no Instagram eu já postei os de 4 semanas, né? É, tem de 4 semanas, que ele é um pouco mais leve, assim, no sentido de ter que puxar, né? E de iniciantes, né? De iniciantes, é. Quem não tem, precisa começar a mudar hábitos, né? Você que não tem hábitos alimentares, é, bons, com treino, mantém a constância, esse desafio é ótimo. E a gente vai começar um agora, em abril, né? Todo mês tem. E agora, dia 8, a gente inicia uma nova turma. E é bom pra você. Então, você tá no tempo de entrar no grupo. Eu não vou estar nesse, porque eu já tô no outro, né? Já tá no outro, que é o de postar todos os dias as fotos, né? Mas faz muita diferença. E a gente acaba criando o hábito de andar na linha. Porque é muito difícil você tirar aqueles hábitos ruins que você vive a vida toda, né? No meu caso, a nossa outra tá sendo refrigerante, né? Aham, no momento sim. Eu já fiz um jejum de 40 dias de açúcar, né? Que eu digo que é o açúcar intencional. Que não é, tipo assim, ah, não vou comer molho de tomate que tem açúcar. No caso, seria o chocolate ali, que você não percebe. Mas quando você para pra pensar, eu vi que eu tava consumindo todo dia, que seja um bombom, sabe? Então, eu quis tirar isso e agora é a minha luta que eu tomo desde criança sem refrigerante, né? E isso tá me ajudando a desintoxicar, né? E é uma mudança que vem aos poucos, né? Porque desde quando nós começamos, várias coisas já foram mudadas. Então, desde se alimentar melhor, né? Fazer um prato. Aumentar a gestão de água. Aumentar a gestão de água. Fazer um prato melhor. Tudo isso vai ajudando. E agora a gente tá nessa luta do refrigerante, mas que é aos poucos que vai tirando, né? Também do dia pra noite. Não dá pra ser, né? Nossa, parei de tomar já no primeiro mês. Não. Eu ainda tenho momentos ali de fraqueza, né? Esse final de semana eu acabei tomando também. Mas é caminhando, né? Aos poucos, senão a gente não muda, né? Se tirar da água pro vinho assim, parece que a gente fraqueja de novo e não dá certo. Exatamente. Então, é um incentivo pra você conseguir mudar. Porque às vezes você até começa, mas você desiste na primeira semana. Então, tem um incentivo do grupo ali. Ah, eu passei por isso muitas vezes. Muitas vezes. E a gente vê todas as meninas ali postando certinho e é um incentivo, né? É, um incentivo do grupo ajuda muito, né? Então, se você quiser participar, a gente entra em contato, né? Pra conseguir fazer acontecer. É. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Faz tempo que eu não posto nada relacionado ali ao projeto Letícia, mas não é porque eu não postei que não tá acontecendo. Na verdade, tá acontecendo a todo vapor. Todo vapor. E essa semana ali eu pretendo filmar pra vocês os desafios diários que eu faço de 20 minutos, enfim, outras coisas que eu faço durante a semana também, tá bom? É. Isso aí. Espero que tenham gostado. Ah, a Letícia já eliminou quantos? Desde o início, 12 quilos, né? 12 quilos. Mas falta, pro meu peso ideal, falta uns 5 quilos, eu acho, mesmo. Mas desde o início... Estamos chegando lá. Estamos quase. Que bom. Obrigada, adorei estar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.